Antes de ser eleita, eu já estava na tentativa de conseguir, lembra? De conseguir a cirurgia, o transplante. Tirei a cópia, não foi? Tirei a cópia, demos entrada. Eu também agradeço muito, viu? Em primeiro lugar, Deus, a você que cumpriu com sua promessa. E eu também fico muito feliz e grata por tudo. O que faz tudo isso valer a pena é o povo a lege. E a nossa responsabilidade é fazer valer a confiança desse voto. É saber que um pedido, antes de ser prefeita, eu já estava na busca de conquistar, de conseguir essa cirurgia. E quando a gente está lá dentro, a gente consegue a realização de um sonho. Eu lembro da angústia dela, do medo de perder o filhinho dela. Então eu me coloco como mãe, na alegria de como mãe de estar vivendo isso. Eu tenho certeza, em Cristo Jesus, que muitas coisas boas estão por vir. E há seis anos que ele vem sofrendo, vinha com essa situação, graças a Deus que chegamos no fim. Estamos chegando no tempo, ainda faltam algumas consultas. E aí eu lutando e correndo atrás e busco daqui e dali, prefeitura, ITFD e nada. Só fez as citilografias em Itabuna, né, que fazia. E os exames tudo e vencia tudo e não saía nada. E aí eu apavorei, o tempo foi passando e ele foi ficando mais velho. E o médico falou que tinha que fazer até os 12 anos. Ele está com 9. E aí, quando ele completou os 9, eu apavorei. Falei, meu Deus do céu, falta pouco pra 12. O que é que eu vou fazer agora? E aí, graças a Deus, né, que eu conheci a Cordelia, já conhecia já, né, há muito tempo. E aí, ela não me conhecia, mas já conhecia a história dela. E ela conversou comigo e me prometeu que se ganhasse, ia ajudar o meu filho. E graças a Deus, ela ganhou e cumpriu com a palavra dela. Muito feliz, né, porque ele agora está operado, né, graças a Deus. Coisa boa. E eu estou alegre. Tinha uma deficiência no rim esquerdo, uma hidronefrose no rim esquerdo. E aí, tinha que operar porque o rim dele estava fechando o canal da urina. Não estava conseguindo filtrar a urina. E aí, além disso, ele tinha uma hernia também e eu não sabia, mas aí foi operado tudo junto. E graças a Deus, para a alma e glória, meu filho, tá? Amém. São em nome de Jesus. Muito obrigado, que Jesus lhe abençoe. A nós. A você e a sua equipe toda. Amém. Estão de parabéns. Viu? Muito obrigada mesmo. Gratidão a mim. Obrigada, obrigada por ter vindo aqui, nos fazer essa visita. Tem que... Não é só passando para conquistar voto, não. É. A gente passa conquistando pessoas, conquistando confiança. E o resultado é esse aqui, que valeu a pena confiar. Então, vamos lá.